Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. A atriz Sofia Valverde, que é famosa por interpretar a protagonista das novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, comemorou seu aniversário de 18 anos com uma mega festa. Com uma super produção na decoração e um look bem princesa com muitos babados e brilhos, ela celebrou essa data especial com seus amigos e familiares. Depois ela trocou o vestido longo por um look mais curtinho e moderno com manga assimétrica. Na legenda dos vídeos publicados, ela escreveu Uma noite mágica repleta de amor e felicidade. Foi incrível reunir amigos e familiares. Uma noite mágica repleta de amor e felicidade. Um dia que chegou na hora de ir embora e a vida. Uma noite mágica repleta de amor e felicidade. E o Parabéns! E o Parabéns! E o Parabéns! E o Parabéns!